Pessoalmente, eu espero muito a presença de Deus nesse lugar, nessa noite. A gente, desde já, conecta o nosso coração com as emoções da Priscila, do Tiago e do Senhor. Nós sabemos que é um momento de muita sensibilidade e que nós vamos guardá-los no coração. Vamos pedir a Tua bênção e a Tua unção sobre a vida desse casal e dessa família que começa hoje. Muito obrigada mesmo e receba toda a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Tua bênção e a Tua bênção. Tua bênção e a Tua bênção.